está no ar o programa Informativo da Cogamai, cooperativa de garimpeiros do médio Alto Uruguai, as últimas notícias, os avisos de interesse dos associados e das comunidades envolvidas, comunicados importantes, cotações e entrevistas e a palavra do presidente. Estamos iniciando mais um Informativo da Cogamai. Queremos cumprimentar mais uma vez a todos os nossos ouvintes, o nosso bom dia a todos, cumprimentar de maneira especial o nosso associado, o nosso garimpeiro. Teve mais uma semana de trabalho árduo, de luta, para alcançar o seu objetivo e realizar o seu sonho, nosso reconhecimento pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Estivemos quinta-feira, na abertura da Expo Sol e na parte da tarde, nós éramos convidados a fazermos uma palestra. O nosso engenheiro Anderson Oliveira da Silva e eu também fui convidado a apresentar uma palestra com o tema da nossa cooperativa, dos nossos garimpos, da nossa realidade, mostrando como é que é, como é que são os trabalhos da Cogamai. O Museu da Pedra, lá em Soledade, no auditório, no seu auditório, lá do Museu da Pedra, lotado de pessoas, professores, estudantes e também visitantes de outras regiões, geólogos, engenheiros de minas, enfim, pessoas, até secretários de Estado do Rio Grande do Sul estavam presentes na Assembleia, o prefeito municipal de Soledade, o vice-prefeito, com a participação, assim, muito efetivo e muito importante. E, além de nós, depois da sequência, teve outros palestrantes também, que se estendeu até o final da tarde da quinta-feira, no dia da abertura. Nós aproveitamos a viagem para, também, assinar o resto da documentação que faltava, lá na nossa consultoria, contratada pela Cogamai, na Inova, a gente fez isto. Na sexta-feira, pela manhã, a gente foi a Santa Rosa, na FEPAM, protocolar, que agora nós estamos pertencendo a Júris de Santo Santa Rosa, fazer o protocolo das nossas licenças. Então, chegamos lá, meio-dia e pouco, da sexta-feira, dia 29, nós, então, conseguimos fazer o protocolo das nossas licenças, garantindo, assim, tranquilidade por mais quatro anos, nesses garimpos que já estão licenciados. É um esforço grande, uma correria enorme, toda a equipe trabalhou parelho, os nossos técnicos, a nossa consultoria, a diretoria participando, então, conseguimos levar a bom termo, que o nosso prazo limite para o protocolo seria na segunda-feira, e nós conseguimos antecipar para o dia 29, na sexta-feira. Então, isso traz tranquilidade para o setor garimpeiro, para o comércio das pedras, enfim, para os municípios da área de ação da cooperativa. A cooperativa está fazendo a sua parte. A equipe da cooperativa, eu quero agradecer, a diretoria, eu quero agradecer, e todos os associados que realmente participam da vida da cooperativa. Associados que, quando chamados para as reuniões, para também que o associado tenha os direitos, mas também tenha os seus deveres, a gente nota que a grande maioria, ela apoia o trabalho da diretoria e se faz presente no dia a dia, cumprindo com o seu dever. E tem, infelizmente, tem alguns oportunistas que se fazem presente nos momentos que, para atender os interesses seus e de poucos, e não combinam com a grandeza que é da entidade representativa que é a Cogamai. Nós não temos nada com isso, nós vamos seguir o nosso trabalho, nós estamos comunicando renovação de todas as licenças já feitas e agora serão por mais quatro anos, né? Os protocolos estão feitos, nos sentimos assim com o dever cumprido, com a nossa obrigação, com a nossa responsabilidade mais uma vez testada e aprovada, né? Que cumprindo as metas e os objetivos. Então, por isso, quero compartilhar esse momento com os associados, aqueles verdadeiros que têm direitos e têm deveres que realmente cumprem as suas obrigações com a cooperativa. Então, isso é motivo de grande alegria para nós. Um dos nossos objetivos também sempre foi resgatar uma prática que nós tivemos no passado, nos anos 90, quando a gente constituiu a cooperativa e quando nós fomos presidentes da cooperativa também, e nós tínhamos salitre da 17 dólares. Daí, no final de 92, eu saí da cooperativa, perdeu-se esta conquista e outras tantas foram se perdendo pelo caminho, pelos anos que passaram. Mas daí a gente conseguiu trazer o salitre mais uma vez a preço de custo. Então, eu quero comunicar aos associados, interessados, aos proprietários de garimpo e até o pequeno garimpeiro, o pequeno proprietário também, que ele deve ser incluído na cooperativa sempre, que nós temos a pronta entrega, salitre novo e a preço de custo. Então, vocês podem vir na cooperativa conferir. Preços bem abaixo do que estava sendo praticado na região aí, na praça. E deixar mais uma vez bem claro que nós temos toda a documentação em dia, que nós podemos adquirir o salitre e outros insumos e nós temos autorização do exército e da DAME e da Secretaria de Segurança para, inclusive, comprar esses insumos, como o salitre e outros, o nitrato puro e também estamos credenciados, licenciados também para fabricar a pólvora e repassar a pólvora. Mais uma vez, a gente quer anunciar outra conquista importante, que era uma luta, né? Era uma busca que a gente estava fazendo. Estamos oferecendo esse salito, então, como disse, a preço de custo. E eu espero, nos próximos dias, quando concretizar a nossa importação, oferecer preços melhores ainda. Por enquanto, a gente conseguiu trazer bem abaixo do que estava sendo praticado na região. Em seguida, a gente vai ter a importação já concluída e com condições de repassar o produto a preço ainda mais baixo. Nós sabemos que não vamos atingir aquele objetivo de 17 dólares que a gente tinha, porque os tempos são outros, os tempos mudaram, as matérias-primas, elas estão se concentrando nas mãos de alguns países e, principalmente, o povo chinês, eles têm o domínio sobre muitas matérias-primas, inclusive o salitre agora também, que sai do Chile, mas eles controlam a produção ali, que nem eles controlam o negócio das pedras, em partes aqui. Então, nós queremos, assim, compartilhar com nossos associados, é mais esta conquista, que é importante, então, nós podemos procurar na cooperativa, nós temos a pronta entrega. E se o associado quiser comprar uma quantia maior, só nos procurar e a gente vai combinar a situação de negociação. Então, isso fica ao alcance de todos e fica anunciado para todos. Um dos objetivos nossos, nesse ano, é novamente fazer a Festa do Garimpeiro. Nós já fizemos a terceira, agora nós queremos fazer a quarta. E nessa Festa do Garimpeiro, a gente quer iniciar a construção da nossa sede própria. A Festa do Garimpeiro seria no mês de julho e na Festa do Garimpeiro, a gente lançar a pedra fundamental da construção da nossa sede e adiantar o máximo possível a construção durante o ano de 2016, para no máximo em 2017 a gente ter a nossa sede concluída. Isso é um objetivo, a gente sabe que a gente não vai poder se mudar enquanto não tiver tudo prontinho, tudo adequado, mas essa construção tem que ser iniciada. E a gente, no projeto, a gente está, criou a situação de um centro de pesquisa, um centro tecnológico, onde vai ser, serão pesquisados as gemas, serão pesquisados os basaltos e a sua, a mais diversa utilização. Nós sabemos que uma empresa multinacional que tem a matriz na Alemanha, ela está extraindo das, das nossas pedras, que produzidas aqui na, nas áreas da nossa cooperativa, ela está extraindo essência para cosméticos e para perfumaria. Então, nós queremos também participar através da Universidade Federal e com nossos técnicos de pesquisas para utilizar a nossa pedra, principalmente a mais fraca, que de valor mais baixo também, para extrair essas essências e também ter alternativas viáveis para colocar no comércio. E eu vejo assim, o que acontece hoje, por exemplo, existe muita especulação na compra das nossas pedras. Nós devemos, dentro do possível, frear a nossa produção, acalmar nossas vendas, segurar a mercadoria e colocar no lugar certo para a exposição, para vendê-las, porque o que que existe principalmente é uma necessidade, assim, uma desorganização na hora de apresentar a mercadoria e a venda forçada, precipitada e isso gera especulação. O que que nós queremos que o nosso associado faça? Produza com mais calma, tenha garantido a sua subsistência, porque nós estamos numa região agrícola, possa produzir muitos alimentos, criar pequenos animais e, com isso, aguardar o momento certo e vender a sua mercadoria, o seu bojo, a sua pedra. O garimpeiro tem dificuldade, ele precisa vender para alimentar a sua família, a gente sabe disso. Mas o garimpo tem parcerias com empresas que compram a mercadoria e o garimpeiro tem parceria com o garimpo. Então, tem que achar uma maneira de equacionar essa situação da seguridade alimentar, de ter segurança, porque não vai faltar o pão na mesa da família do garimpeiro e valorizar o nosso produto. Tudo uma questão de posicionamento de mercadoria e de mercado e desorganização do pessoal que está vendendo. Que a gente vê, assim, pessoas torrando mercadoria para competir com as demais empresas e a coisa não funciona dessa maneira. Nós estamos aviltando os preços de um produto que está, que aos poucos vai se exaurindo. Um dia vai acabar a pedra ametista, a água da nossa região, as pedras preciosas que nós temos. E nós temos que frear, controlar, que hoje a gente vê garimpos aí trabalhando dia e noite, mecanizado, com máquinas pesadas. Tem máquinas hoje que faz a limpeza, né? Elas operam, elas desempenham num dia o trabalho que precisa trinta, quarenta, cinquenta homens, né? Então isso aí acelera muito a produção. O pessoal está tirando a mercador, o borro também, só no martelo, uma vez era cortado com talhadeira. O consumo de brocas é muito alto, a despesa do garimpo aumentou muito. Então tudo que é possível fazer para diminuir a despesa e desacelerar a produção. Não é aquele pequeno garimpeiro que, pequeno garimpo lá que tá, reativou esse ano, ano passado, que vai produzir uns cinquenta bojos por ano, ele vai, ele vai entupir o mercado, a mercadoria, não. É esse garimpo que trabalha dia e noite. Esse garimpo que tem na noite, limpa as galerias e no dia produz. Então isso aí é muito preocupante. Mas nós, a gente vai planejar, junto com os proprietários, junto com os garimpeiros, uma solução para o comércio. Não é uma coisa assim que se resolve da noite pro dia, mas tem solução. Eu vejo, por exemplo, o Uruguai, lá é outra história, tem vinte garimpos. Mas eles levam a mercadoria para os seus barracão lá na cidade de Artigas e Iquaraí e arrumam com calma. Eles preparam a mercadoria, os clientes vêm e compram, eles têm pedidos. Eu vejo assim que a mercadoria deve ficar mais tempo junto com o produtor e ser colocada no mercado, apresentada para pessoas certas, né? Que realmente queiram comprar a mercadoria, né? Então não pode ser assim, a mercadoria não bota fora. São pedras preciosas. O custo de produção é muito elevado. Então nós queremos continuar garantindo as licenças. No nosso tempo não teve interdição de garimpo. No nosso tempo não teve problema com a Polícia Federal, com o Ministério do Trabalho. Nós temos, desde o dia que nós assumimos a cooperativa, a gente procurou buscar o que era possível para estancar aquela situação, assim, de insegurança que existia. O povo que morava na Metis, que trabalhava nas minas aí, nos garimpos, na região, carregando suas mudanças, indo embora desesperados, desanimados. Hoje o pessoal está até voltando e tem tranquilidade. É só nós termos mais, assim, organização na parte de vendas, produção e vendas, é planejar melhor essa produção e planejar melhor as vendas. Tem gente, assim, me pressionando para não permitir que um pequeno dono de garimpo que tenha lá um filho que trabalha com ele, o dois, são dois, o três, às vezes só um que trabalha no garimpo, que ele possa tirar o seu bojinho. Que quando eu fui em Brasília no ano noventa para legalizar os garimpos, falar com o governo federal, olha bem, eu fui lá em agosto de mil novecentos e noventa, que eu reivindiquei lá que eram pequenos agricultores que trabalhavam e iam ao garimpo para complementar a renda. A nossa cooperativa era uma cooperativa de inclusão. Eu não aceito essa pressão de excluir os pequenos que estão querendo trabalhar, tirar um bojo, às vezes em quando, quando chove, ir para o garimpo, tirar uma pedra. São pequenos garimpeiros, são pequenos agricultores. Então, é um jeito, a cooperativa viabiliza a permanência dessas pessoas no local de origem, onde os seus pais se criaram, onde os seus avós. Esses caras não estão, assim, abarrotando de mercadoria. Eu acho que é só uma questão de parceria na venda. Eu não vou discriminar quem está produzindo em grande escala. Eu acho que tem que colocar no comércio de acordo em pequenas quantias, né? Eu sei de gente que está levando pedra aqui, levando para Minas e está ganhando dinheiro, está apresentando pedra em pequenas porções. E quando chega a pequena porção aos olhos dos compradores, estão sendo vendidos, assim, na hora e por ótimo preço. Então, nós temos que também, assim, racionalizar a produção e racionalizar o comércio, que a cooperativa está buscando, está apoiando, né? Nós temos um projeto onde tem, está vindo apoio para a nossa cooperativa, das cooperativas lá da Alemanha, Federal da Alemanha. Então, nós temos uma parceria, tivemos já uma parceria nos anos 90 e agora estamos reativando. E temos outros projetos em conjunto com eles, que eu tenho certeza que as coisas não andam como a gente quer, a gente não consegue empurrar para a frente no braço. A gente tem que lutar para elas acontecer e acontecer de uma maneira bem efetiva. Então, esses projetos vão dar certo com o apoio das cooperativas alemãs. E a gente vai buscar apoio onde for necessário, para que se haja uma justiça social, uma distribuição correta de renda. Porque eu vejo, assim, na região das ametistas aqui, do médio Alto Uruguai, existe riqueza para todos. Só que é a questão de racionalizar os meios, botar a mercadoria no mercado da maneira certa, preparar a mercadoria da maneira correta, ter calma na hora de vender e não depender só do garimpo para sobreviver ou para atender os seus compromissos. Ter os animais, ter criação, ter plantações, diversificar uma parte da família trabalha em outra atividade. Então, a gente vê, assim, que tem alternativa. O nosso negócio é cheio de alternativa. O que existe é muita especulação. Eu estava na Feira Soledade, os principais exportadores de lá, não tinha ninguém lá na feira. Eles estavam nas suas empresas fazendo vendas, atendendo clientes, todas as empresas. Eu não via o pessoal, os exportadores, os responsáveis pela venda mesmo, não estava, não tinha ninguém lá. E eu falei com uma ou duas pessoas, onde eu passei em duas empresas, e essas pessoas falaram que estão vendendo. Não é uma venda que nem era alguns anos atrás, de vir um cliente e comprava dois, três containers. Hoje a coisa, a economia no mundo apertou. Mas nós vamos passar por esse momento, vamos fazer essa transição, voltará aos bons tempos. Só que nós temos que estar de pé para aproveitar esses bons tempos. E eu fico muito feliz que nós apoiamos a criação do Amparo. O Amparo está funcionando muito bem e representa muito bem os garimpeiros que foram os guerreiros de outra, de outro tempo, de outra época, não tão distante. E eles merecem o carinho, o apoio, o respeito e a inclusão na sociedade. Então a gente apoiou a criação do Amparo para manter esse projeto de inclusão dessas pessoas, deles e de suas famílias. Apoiamos a criação do fundo de saúde, que muito bem administrado pelo Bira, pelo SIC, pelo GEDER. Eles estão cuidando do fundo, está muito bem, tem bastante dinheiro aplicado. Lá o centro de saúde, o garimpeiro está recebendo os garimpeiros, está cuidando das consultas, dos exames, dos RAI-X e a gente continua apoiando o centro de garimpeiro que hoje virou maureste. A gente conseguiu trazer, nós trouxemos a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia, criamos um grupo de trabalho. O que surgiu depois? Surgiu esse grupo de trabalho, surgiu o Amparo, surgiu o fundo de saúde, surgiu o remédio que vem gratuitamente para os garimpeiros que sofrem de silicose. O governo do estado está com um problema financeiro, mas ele assumiu através do Ministério da Saúde esse compromisso. Esse remédio não podia faltar, porque a receita, o orçamento do Ministério da Saúde é muito grande. E como foi uma luta do nosso pessoal daqui, da região, da ametista, mas o governo federal, o Ministério da Saúde não pode distinguir e beneficiar só um grupo menor, foi aprovado a nível nacional. Para os garimpeiros portadores da doença chamada silicose, eles têm direito à medicação que faz bem e que o mantém assim, já que a silicose é uma coisa que não tem cura, infelizmente, mas eles conseguem ter uma qualidade de vida razoável com esse medicamento. Então, as nossas lutas, o nosso trabalho, nossos projetos, elas vão continuar nessa linha. Nós apoiamos a instalação de mais britadores na região e agora a gente está licenciando, está negociando com o DNPM para licenciar como matéria-prima da cooperativa o basalto, que é a rocha hospedeira dos geodos. Também porque isso aí a gente está vendo uma riqueza em potencial. Eu falava com o secretário de desenvolvimento rural ontem lá em Soledade, ele pediu para me passar no gabinete, que ele tem novidades. O presidente da Imater, que é nosso amigo, o ex-prefeito de 15 de novembro, ele está nos apoiando nesse projeto da Rochard. E nós queremos ampliar mais isso aí, já tem lavoura, eu também quero agradecer de maneira especial a Imater Regional de Frederico que tem a nossa parceira. Nós criamos uma parceria aí, temos um projeto em comum, então tem umas propriedades piloto na região aí, onde estão fazendo testes com o pó de rocha. E essas parcerias que nós temos com as universidades, nós queremos continuar. Então, a Universidade Federal de Porto Alegre, a Universidade Federal de Santa Maria, a CESNOR, inclusive a CESNOR agora está fazendo análise, assim, detalhada, de amostras, de 120 amostras, de 40 garimpos diferentes. Cada garimpo foi tirado três tipos de rocha, de posições na galeria, de alturas diferentes, do cascalho, daquela rocha que dá ao redor do bojo, mais próxima do geodo, e um basalto que já tinha sido jogado lá no despejo, ou lá na pilha, para desavagar a broca que estava entulhada. Então, foi pegar, pego essas três amostras de 40 garimpos diferentes, e nesses dias sai as análises da Universidade Federal de Santa Maria. Então, isso aí tudo é, são trabalhos, são projetos, e eu acredito que esse projeto da rochagem, ele vai vir ao encontro da pequena propriedade, que aplicando duas toneladas de pó de rocha por hectare, vai substituir muitos outros tubos químicos, fertilizantes, ureia, e até o calcário. Talvez tenha que usar uma liga para complementar alguma coisa, mas isso é, como o pessoal da Embrapa e da Emateria falaram, é totalmente viável. Então, a gente vai continuar trabalhando nessa linha, nesses projetos. Não nos preocupamos com as coisas que falam de maneira distorcida por aí afora, porque quem não tem nada para apresentar tem que falar mal dos outros, e nós temos projetos bem sucedidos, que já estamos colhendo os frutos, e temos outros projetos em andamento. E o que nós precisamos realmente é de evoluir, um trabalho sério que está evoluindo para frente, né? Então, essa caminhada é importante e ela está apoiada pelo nosso associado, a grande maioria, e com isso nos dá ânimo para seguir. Era o que nós tínhamos para hoje, nós queremos agradecer a atenção de todos e poder, assim, contar com a atenção de vocês num próximo programa. Muito obrigado a todos. Agrade Deus, Azevedo de Lucas, da Terceira Idade, Cristal da Alegria, Alcione Batista de Arruda, da Amparo, e Washington Cícero Fernandes Falcão, oficial de registros de Ametista do Sul, serão os membros do Conselho Eleitoral para as eleições no dia 7 de junho. Lembrando que as chapas podem ser escritas até o dia 9 de maio, às 17 horas, junto ao Conselho Eleitoral, que irá divulgar a maneira de recepção das chapas. Esses são os membros do Conselho Eleitoral de Eleições da COGAMAI. Você ouviu o programa Informativo da COGAMAI. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.